Uma situação que revolta muita gente. Vagas exclusivas para idosos estão sendo usadas por pessoas sem autorização aqui em Itajaí. Tem reportagem, isso dá multa, hein? Por pressa, estacionamento lotado ou irresponsabilidade de alguns, as vagas especiais feitas para idosos ou pessoas com deficiência acabam se tornando uma opção mais rápida. E escolha que pode doer no bolso e, além disso, prejudicar quem realmente precisa estacionar no local. Na Avenida Carlos Drummond de Andrade, no bairro Praia Brava, em Itajaí, poucas vagas de idosos são vistas. E as que estão sinalizadas, a população não respeita. Vários flagrantes foram vistos pela Roseli. Ela frequenta um residencial geriátrico na localidade quase todos os dias. E fica triste com a falta de respeito de muitos. É muito triste que as pessoas utilizem esse tipo de vaga. Não tem consciência. É só quem tem alguém na família que realmente precisa que você dá valor a esse tipo de vaga. Nós temos duas vagas para idoso, mas ela não tem um tempo de duração. Então as pessoas vêm para a praia, na frente do geriátrico, estacionam tipo 9 horas da manhã e tiram os carros lá pelas 5 horas da tarde. Então os familiares que vêm aqui, que precisam da vaga para trazer fralda, medicamento ou visitar os idosos, nunca tem vaga para estacionar. As vagas no bairro estão sem sinalizações adequadas. As marcas no chão estão fracas ou até mesmo apagadas, o que dificulta na visibilidade e identificação na hora de estacionar. Para as pessoas que frequentam o local, essas vagas são de suma importância, porque os idosos precisam dessa comodidade e facilidade quando vão estacionar. Eu acho bastante importante, porque primeiramente eles têm algumas certas dificuldades de locomoção. Um exemplo é meu pai, que tem alguma dificuldade para caminhar devido à idade. Então eu acho importante reservar para eles que eles tenham acesso a essas vagas. A guarda municipal tinha que estar mais presente, se a pessoa não tem educação, mostrar o que é correto, o que não é correto. As vagas para idosos são obrigatórias por lei. Nos estacionamentos privados e públicos, cerca de 5% delas são reservadas para esse grupo. Isso tudo conforme o Estatuto do Idoso. Para estacionar nos locais reservados, é preciso ter uma credencial, que vale em todo o território nacional. Elas têm que ser exibidas no interior do veículo, sempre em local visível, pendurada no retrovisor interno ou sobre o painel, com a frente voltada para cima. Maior fiscalização, e se eles guinchassem os carros, que ficam o dia inteiro, isso também ajuda. Quando pesa no bolso, aí a pessoa leva a sério, por incrível que pareça. Mas já está melhorando bastante, o trânsito tem ajudado bastante, eles têm vindo rapidinho, multado e tudo mais. Mas mesmo assim ainda falta muita conscientização das pessoas. Vale lembrar que estacionar em vagas exclusivas de pessoas com deficiência ou idosos sem credencial, gera multa de R$ 293,47. A infração é considerada gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira. É muita folgação, né, gente? Eu não consigo entender. É por isso que nós não construímos uma nação em que todos, gente, possam viver em harmonia. Sabe por quê? Porque todo mundo pensa diferente. Tem a lei. O que é a lei? A lei nada mais é do que o freio da sociedade. É pra dizer pra quem não é idoso, tem menos de 60 anos, por exemplo, que você não pode estacionar nesse local, porque quando você chegar a esta idade, você também vai querer exclusividade. Mas a lei, ela infelizmente é infringida por pessoas que conhecem a lei, mas a transgridem. É complicado demais. Agora, o que foi dito na reportagem é muito importante. Tem que guinchar os carros, porque daí vai pesar no bolso. E tem que pesar no bolso com gosto mesmo. Porque daí depois, quando ele pensar em cometer a mesma infração, ele vai pensar duas vezes. Olha, mas lá atrás eu fiz isso, paguei caro por isso e agora aprendi. Porque se a gente não aprende, através da culturalização do trânsito, da informação, do balanço geral, do ensinamento do pai e da mãe, da fiscalização, porque tem gente que só faz o certo quando está sendo observado. Mas sabe quem você é realmente, na sua essência? Você é aquela pessoa que se manifesta quando ninguém está te observando. É isso aí. Você deixa o carro lá, você olha pra um lado, olha pro outro, vaga de idoso, vou estacionar o carro aqui, vou-me embora, não tem problema, tô nem aí. Você é esse, é esse tipo de gente que estaciona aí, que só tem a cumprimento da lei como regra quando há fiscalização. E o pior de tudo isso é que transfere isso pra vida. Uma pessoa que toma uma atitude dessa, pra mim, é capaz de infringir qualquer lei porque não tem regra. E leis, mais uma vez, repito aqui, na redundância, é o freio da sociedade. Nada mais do que isso. Então, infelizmente, se não pesar no bolso, esse tipo de atitude vai continuar acontecendo. Sobre a pintura da vaga prioritária, estamos em contato com a Codetran pra saber quando esse local deve receber melhorias, mas ainda não tivemos respostas. Agora, se o cidadão for lá e pintar, aí ele também pode estar cometendo uma infração. Você acredita nisso? Mesmo que colaborando com o poder público.